Bom pessoal, tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do youtube, então aqui é a vóia do Kia Cerato, 2011 automático, vou tá mostrando pra vocês agora as peças que chegou, o que que eu já arrumei e o que que eu vou arrumar agora no carro, basicamente comprei muita peça, eu acho que no total deve beirar uns dois mil reais quase, uns mil e quinhentos talvez, não sei, de peça, mão de obra talvez do que que eu tô arrumando, a primeira coisa aqui que veio eu já troquei da Kia mesmo foi a seta do retrovisor do lado direito, só a seta, essa pecinha aqui ó, vou mostrar pra vocês, essa pecinha na realidade aqui né, o conjunto dela, é isso aqui ó, quebrou quando o carro foi descer da cegonha, tava sem bateria, porque ficou uns dias parado no pátio e a bateria era nova e tinha uma luzinha no porta-mala que fica acesa, que eu até retirei ela, sugou a bateria, o carro na hora de descer da cegonha é automático, não tinha como ligar e nem como fazer chupeta, acabou que o rapaz na hora que tava manobrando bateu 130 reais, só essa setinha, e o chato dela pra trocar é que você tem que tirar o retrovisor, ela tem um parafuso, a capa é fácil de tirar e eu mesmo nem fiz vídeo de tal, troquei ela, arrumei a seta do retrovisor, uma outra coisa que foi trocado ontem, que tá até aqui a velha, a bomba, o refil da bomba de combustível, comprei o da Bosch, acho que foi 270 reais, a outra deve tá até aqui dentro aqui ó, a velha, 270 reais, o refil da bomba de combustível da Bosch, com esse filtrinho aqui ó, tá bem sujo inclusive, a outra é branquinha nova, troquei o refil da bomba com aquele filtrinho, 270 reais, mercado livre, uma outra coisa que eu comprei, que chegou, acho que esse aqui foi 190 reais, a famosa tulipa, deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês verem, a tulipa é a peça que eu falei pra vocês que vai no semi-eixo, que tá dando uma trepidação, isso aqui é a graxa né, ela dá uma trepidaçãozinha, na hora que o carro tá acelerando, ela vem com a parte aqui, eu não vou tirar tudo, mas é a tulipa com a triseta ali dentro, essa peça aqui vai no semi-eixo, ela desgasta, essa aqui é a nova, ela desgasta e aí quando você acelera o carro, você sente que o carro dá tipo uma tremidinha, só que quando você alivia o pé na aceleração, o carro volta a andar normal, ou seja, às vezes você acha que o seu carro tá com um balanceamento ruim, pode ser que seja essa peça aí, a famosa tulipa, muitos carros apresentam esse probleminha, comprei a tulipa, vou trocar agora, vai trocar hoje, comprei o kit, é, a revisão de óleo, olha o preço, R$ 149,99, foi o mais barato que eu achei na internet, a média de preço, comprei no Mercado Livre também, é, ó, vai o óleo, 4 litros de óleo, o filtro, é, da cabine, o filtro do óleo e o filtro do ar, o filtro da cabine, eu mesmo troquei ontem, fica aqui embaixo aqui, se abaixa tem acesso ali, tava muito sujo, eu já troquei, e o do motor também, eu acabei já trocando, outra coisa que eu já comprei, que acho que a nota não vai tá aqui, foi os discos e pastilhas de freio dianteiro, ficou em R$ 480,00 com frete, esse acabou vindo um frete, R$ 480,00, é o refil da bomba de combustível lá, R$ 270,00, o preço que eu já tinha falado pra vocês, mostrando as notas aqui, que aqui a gente gosta de comprar e mostrar mesmo pra galera ver o preço da manutenção aí do Cerato, agora esse aqui foi a pastilha de freio traseiro, não precisou trocar o disco, só a pastilha, esse aqui eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu acho que foi R$ 110,00, se eu não tô enganado, da, como chama a empresa, tá lacrado aqui, depois eu abro pra vocês, mas é a mesma, Jurid, é a mesma marca da dianteira, das pastilhas dianteira, 4 litros de óleo, tem gasguei pra falar, de óleo Havoline 5W30, desse kit aí, parece que o motor usa com o refil do óleo que tá aqui, o filtro do óleo do combustível, da Rengist, não sei como é que fala essa porra aqui, refilzinho vai trocar também, vai trocar o óleo, óleo, filtro de óleo, os filtros de ar já troquei, pastilhas de freio, tanto dianteira quanto traseira, só tá faltando a traseira, que eu tava esperando chegar, chegou ontem, é, na realidade eu só sei somar aí mais ou menos tudo que eu falei pra vocês, né, todos esses preços, notas fiscais que eu vou guardando aqui, é, da revisão básica, né, um carro que eu comprei pra vender, eu vou tá rodando no carro, acho que tem mais algumas coisas aqui que eu gastei, teve, por exemplo, aqui acho que foi a, o que que foi mesmo que eu comprei, aí a borracha da porta, aqui eles vêm Corolla Civic e tal, mas é do Cerato, R$90,00, que foi a borracha dessa porta que tava ruim, ah, teve uma, aí é o Parabrisa que eu troquei que tava trincado, o Parabrisa ficou caro, viu, deixa eu ver se esse aqui é do Parabrisa, não, esse aqui não é do Parabrisa não, o que é esse aqui? Ah, esse aqui acho que é outra coisa, mas o Parabrisa do carro, tem até a notinha aqui deles de balcão, foi R$780,00, tá vendo? R$780,00, é, o Parabrisa, que veio com trincadinho, tive que trocar, então, se botar aí, passa de dois pau aí, R$2.000,00 e pouquinho, R$2.500,00, é, com alguns itens, né, por exemplo, o Parabrisa eu já sabia, as outras peças acabou que, é, de rotina mesmo, freio tava ruim, é, tô levando o carro lá agora, no mecânico, a bomba de combustível, ela tinha apresentado um probleminha, acabou que eu precisei ontem mesmo, levando um outro rapaz, sem ser o meu mecânico, um rapaz que mexe com um eletricista aqui, que mora perto de casa aqui, ele trocou pra mim, que ele tinha disponibilidade, é, então, tô dando essa geralzinha no carro aí, vou ver se depois eu mesmo acabo dando um polimento no carro, o farol do lado direito tava, igual aquele tutorial, pra quem acompanha o meu canal, vocês já viram, um tutorial mostrando a restauração de farol, depois de um tempo, quando ele pega infiltração, essas coisas, eu tinha um vídeo aí de quando era do Golzinho, então, eu ensinei a fazer a restauração do farol, eu fui e fiz, que tava um farol amarelado, deixa eu colocar a câmera aqui, ele acabou dando infiltração, eu abri o farol, coloquei um selante nele, dei uma polida, ficou bom, o farol ficou muito bom mesmo, voltou a ser transparente, que ele tava meio amarelado, ah, enfim, eu arrumei algumas coisinhas no carro, o botãozinho do computador de bordo aqui, ele tava com mau contato, eu mesmo arrumei também, deu trabalho pra caramba, tava com mau contato no fiozinho ali, arrumei ele, mas agora o carro vai ficando um carrinho bacana, né, ou seja, já é um carro que você tá com as revisões em dia, é o básico, tá pessoal, isso aí não é porque é um carro que eu comprei pra revender, não, que nem diz, eu comprei no escuro, como o pessoal acompanhou aí, somente com o laudo cautelar pra ver se o carro não tinha sinistro, assim, nem restrição, nem leilão, essas coisas, e é o risco, às vezes você compra o carro, o carro tá com muitos detalhes, às vezes não, ainda tem uma margem, não é uma margem muito grande, mas ainda tem uma margem, e é um carro que, pelas revisões que eu tô fazendo nele, eu vou acabar ficando pelo menos um tempinho com ele curtindo agora, né, pô, é lógico, você vender, é o plano, é de vender o carro mesmo, mas por todas as revisões que eu já andei fazendo no carro, ah é, teve uma outra peça que eu troquei também, que inclusive ontem eu mexendo na hora de trocar o filtro do ar, eu quase quebrei ela de novo, bem ali no capu, na entrada do capu com a grade, tem uma peça de plástico que vai em cima ali, que ela dá a entrada do ar que vai pro motor, né, o ar que vai pro motor, e essa peça, acho que bem provável que alguém fez o que eu tava fazendo ontem quando eu debruçou sobre ela, é uma peça de plástico, e a peça quebrou, aí eu paguei 160 reais nela no Mercado Livre, eu mesmo instalei, porque é só desparafusar, tirar, colocar novo, parafusar, encaixar o duto ali, é, na entrada de ar do motor, então eu mesmo acabei fazendo a substituição dela e algumas outras, né, que nem o filtro do ar, filtro do ar da cabine, né, o que deu pra me trocar, a seta do retrovisor, eu mesmo acabei colocando na mão, agora eu falei pra vocês, o carro tá com alguns risquinhos, coisa pouca, coisa de carro usado mesmo, como é um carro prata, eu vou ver se eu depois eu tenho as massas de polir as coisas lá, o problema é que eu não tenho politriz estranha, cara, polir o carro na mão dá muito, muito trabalho mesmo, é, acho que em um dia, não sei se eu dou conta, mas a princípio, aí eu vou ver se depois eu dou uma polida no carro, né, pra deixar ele em dia também, a pintura dele ficar bacana, os quatro pneus estão ok, eu vou dar uma geralzinha no carro aí, e vai tá pronto, né, pra mim botar ele na estrada, enfim, pra mim poder usar ele de uma maneira mais, mais segura até mesmo pra mim, se quiser viajar com o carro, e até mesmo na hora da venda, né, a pessoa que for comprar esse carro tá acompanhando aí, é, todas as notas fiscais aí que eu tenho feito no carro, que já é um carro revisado, né, você não tá comprando um carro com coisas a fazer, né, a pessoa já vai comprar um carro simplesmente inteirinho, revisado, né, pra mim ter a segurança de que esse carro não vai ter problema algum com o futuro comprador, assim como todo carro meu, que eu sou muito exigente pra manutenção, é, esse carro não deixa de ser meu, né, ele é um carro que é meu, embora eu comprei ele pra vender, deve demorar um pouquinho, eu tenho recebido ofertas somente de troca, é, troca pra mim às vezes não é vantajoso, é, acaba que na troca a pessoa vai querer fazer tabela, enfim, eu tenho alguns outros carros na hora de comprar, acabo conseguindo num preço melhor, então no dinheiro não apareceu, só apareceu ofertas de troca, e cada troca cabeluda, aparece galinha, aparece sogra, aparece cada coisa na troca, então acaba que na troca, assim, pra mim às vezes não é tão vantagem, acabo dando preferência pra venda, na minha região aqui, é, senti que tem alguns poucos ceratos à venda, como eu já tinha comentado em outro vídeo, aqui na minha região, a Kia, ela tem pouco comércio, tem pouca revenda, é, mas é um carrinho que eu particularmente, acho que eu já tinha feito um vídeo, que até depois eu vou fazer um outro, vou fazer a avaliação dele, tá pessoal, tá, vamos perguntando aí, e avaliação Gui, quanto que sai? Eu só tava esperando dar essa geralzinha no carro, é, arrumar algumas coisinhas aí pra fazer essa geralzinha aí, e fazer a avaliação pra vocês, vamos ver, essa semana ainda deve sair, então fica esse vídeo pessoal, mas mostrando aí, tudo que eu comprei, tudo que tá sendo trocado o carro, eu gosto de mostrar pra vocês, o preço de nota fiscal, é, fornecedor meu da onde eu compresso, Mercado Livre, já fiz vídeos falando, não existe outro melhor fornecedor do que o Mercado Livre, é lógico que é bom se contar na sua cidade, mas na minha cidade, como não tem muito Kia, não tem concessionária, não tem nada, acaba que na internet é o melhor lugar pra comprar, mecânico, eu levo pro meu mecânico mesmo, que eu sempre levei, é de confiança, ele faz a revisão pra mim lá, eu pago o preço da manutenção, não falei os preços de custo da manutenção ainda, é, a manutenção que eu tinha feito, acho que eu paguei 80 reais pra trocar a, o refil da bomba de combustível, e agora eu vou levar pra ver quanto que vai ficar mais essa brincadeirinha, espero que vocês tenham gostado, se é a primeira vez que tá vendo, gostou, clique em gostei, compartilha, favorita, vou ficando por aqui, um abraço, valeu, tchau, tchau!